Agora, no TVC, vamos para aquele momento mágico, certo? Certo. Como toda terça-feira, nós, eu e a Mari, adoramos receber visitas. Com certeza, Israel. E hoje a casa está cheia. Não, está muito cheia e não é qualquer visita. A visita de hoje está levando uma bike elétrica. Eu posso saber por que a senhora está encostada na minha bicicleta? Não, é sua, Israel. Não? Não. Dá licença, Mari, você não sabe fazer o merchan. Não, é sua. Não, você não está entendendo. Não é que eu não sei fazer o merchan. Estou poupando a bateria porque o Valmir vai ter que ir embora com ela. Essa bicicleta tem luz de LED. Eu não aguento. Não, Israel, deu para mim. Ai, ai, ai. Bom, aqui na 3, aqui, diretor. Aqui. Isso! Você gosta disso, né? Olha ela aí. A primeira bicicleta da promoção, só anda a pé quem quer, foi sorteado na última sexta-feira. Isso mesmo, Israel. O nome do vencedor? Valmir. Onde ele comprou? Forte Frius. Não acredito. Forte Frius. Está consumindo seu dinheiro? Onde? Eu ainda não fui. São muitas empresas. Mari Verdun. São muitas empresas, gente. Depois manda mensagem, ai, não ganho porque essa coisa está caro. O que custa caro? São várias empresas participantes. Olha o QR Code aí na tela. Aponta a câmera do seu celular. Deixa eu só te contar uma coisa. Oi, conta. Eu não posso participar. Mas eu compro. Não estou dizendo de você. Eu sei, porque você falou assim, e depois fala que não ganha, mas eu não posso participar. Mas a fatura do meu cartão chega lá. E aonde é que a senhora está gastando, eu não sei. Vamos parar de... Vamos de brincadeira. Vamos parar de brincadeira. Por favor, vem pra cá. Estou aqui. É, você está aqui na 2 já. Aqui, na 2. Isso. Por que... Por favor, pode chamar. Porque o Valmir já está aqui. Pode vir aqui, Valmir, o sortudo. Israel, você já pegou a sorte dele, né? Aê! Israel aqui nos bastidores, gente. Já estava aqui assim, ó. Pega aqui nas minhas duas mãos. Valmir. Feliz? Muito feliz. Porque nós ligamos pra você no dia. Sim, sim. Não entendi nada do que você falava. Era um gritaria, era uma emoção. Já tinha ganhado alguma coisa na vida? Olha, eu acho que lembra o presidente do Grêmio, né? Como diz o detalhe. Agora, conta pra gente. Quanto é que você gastou lá na Forte Frius? O dia que você passou lá, melhor. O dia que eu passei lá, eu gastei uma média entre 20 a 30 reais. Olha aí. Eu fui comprar um café da tarde lá e... Acabei comprando algumas coisas e... Fiz o QR Code, né? Preencheu. Preenchi ele, fiz o cadastro e fui pra casa, assim, sem... Pretensões. Aí, recebo uma ligação. Tá vendo? Do ao vivo. Ao vivo ligando. Já passou lá de novo agora? Já. Já passei pra agradecer, né? A todos lá. Porque até então, a gente também tem... Eu tive um respaldo ali da atendente do Caixa que me diz, olha, faça o cadastro, né? Participe. Participa, são tantas bicicletas e eu fiz, né? Olha aí, gente. Falei, é bom arriscar, né? Tá vendo? Isso é muito bom, Valmir, falar. Por quê? Valmir, nós já tivemos perguntas aqui no nosso programa. Mari, se eu não tenho, né? Eu não sei mexer com o QR Code. Se eu não tenho celular. Olha aí, o Valmir foi lá, a atendente ajudou ele, né? Incentivou, falou da promoção. Então, fique tranquilo quanto a isso. O que eu peço pra você é, esse QR Code que tá aqui, ó, tem todas as empresas que estão participando da nossa promoção. Vão até elas e lá, e lá o atendimento é diferenciado. Antes da gente continuar nossa conversa com o Valmir, vou mandar um abraço e um beijo aí, pessoal da Forte Frius. Um beijo pra vocês. Parabéns pelo atendimento a todos os seus clientes. É isso que nós gostamos, né? Isso mesmo. É disso que nós gostamos. Nós e os clientes. Olha, nada melhor do que o cliente falar isso. É um atendimento de qualidade, viu? Tá vendo? De qualidade. Eu posso, sou testemunha disso, que todo dia eu passo por ali pra comprar algo. Olha aí, gente. Voltamos à nossa programação aqui, Valmir. Vamos ter um dedo de pró. Aproveitar que só tá nós três. Sim, sim. E mais eles de casa. Pessoal de casa. Como é que tava o janeiro já lá na sua casa? Olha, o negócio tá apertando, né? Você vai enxugando o máximo, né? Mas já tava meio apertado, né? Você tava viajando, né? Viajando, sim. Você tava no interior de... É, férias escolares. Férias de São Paulo, não é? Isso, no interior de São Paulo. E aí voltou pra Três Lagos com esse presente. Voltei pra receber esse presente. Pra receber o presente. E graças a Deus é um grande presente, né? Vem embora. Bora, muito embora. Muito, muito, muito mesmo. É óbvio que vai ajudar, né? Assim, o trajeto é econômica. Energia também não gasta muito. Gente, fica tranquilo. Ó, Valmir, você fica tranquilo, viu? Com certeza. O trabalho ou pro lazer é uma ferramenta óbvio. Até mesmo, Valmir, pra carona. Se você quiser dar uma carona pra gente, tipo, enquanto tiver vindo pro trabalho, entendeu? A gente já pode pegar uma carona, né? Não cabe nós dois, dona Mari. Não? Os dois, não. Valmir, então agora, por favor, pode falar pro pessoal de casa. Acredite na promoção. Pode comprar que realmente vai ganhar. É, acredite sempre, né? Porque às vezes nós visualizamos ali a promoção e de repente fala, ah, não vou fazer porque não, né? Não tenho sorte. Não tenho sorte, não dá certo. E dá certo, viu gente? Muito, né? A sorte bate na sua porta e... Ou liga pra você, né? Ou liga, né? Quando me ligaram, eu até perguntei se aquilo era verdade mesmo, né? Fica tranquilo, Valmir, porque aqui todo mundo é assim. Nós ligamos e as pessoas, meu Deus, será que é verdade? E já está aqui. E já está aqui. É sua essa bike. Faça bom uso. Muito obrigado. Muito obrigada por confiar, por participar. Quer mandar um abraço? Quer mandar um recado? Eu quero agradecer, né? O pessoal da Forte Frios, que tão gentilmente foi lá hoje, agradecer a todos, porque eu acho que a gente tem, né? Tem que agradecer. Eles também fazem parte desse sorteio, né? E agradecer a vocês, a todo mundo que torceu por mim, porque olha o que tem de pessoas que assistem esse programa, porque olha, eu vou dizer uma coisa, eu recebi mais ligações do que a hora que vocês acabaram de me mandar uma ligação, eu recebi muitas ligações. Eu te vi na TV, eu te vi na TV, eu te vi na TV, você estava na TV, você que não disse. Olha aí. Olha que bacana. Eu falo pra Isa, Isa, não acredita nem isso. Olha aí, todo mundo tá assistindo TVC agora. Todo mundo acompanhando. Gente, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada de coração. De coração mesmo. Amo vocês. Muito obrigada, Valer. Obrigado, Valer. Vocês, obrigado de coração. Vou pedir pra você aguardar por aqui, porque nós já vamos fazer uma foto, tá? Todos nós. Fotos para nossas redes sociais. Fotos para nossas redes sociais.